Hoje vamos fazer o que fazemos de melhor, secar o Corinthians. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você é novo aqui, caio de paraquedas, levanta um pouquinho a aba aí e se inscreve no canal. Deixa seu like e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Hoje vamos reagir a Corinthians e Boca Juniors e vai ser um jogaço que eu tô esperando aí que seja muito bom. Mas, como sempre, secaremos o Corinthians, mas não torceremos pra nenhum time argentino. Então vamos torcer aí pra dar um empate nesse jogo. Então 0x0 é o placar de hoje. Então se você é novo, segura a emoção aí que após a intro eu já volto. Hoje tem bar. Fala um negócio pra vocês, o bar vai trabalhar bastante hoje, hein? Esse é meu palpite. Antes de começar o jogo aí, quero mandar um abraço pros meus primos aí. Bruno e Caio, um salve pra vocês aí que estão aí na expectativa desse grande jogo. E gol! Começa o jogo! Não, não. Boa! Fecha ele. Fecha esse chute. Boa! Caraca, que passe do Raul Gustavo. E o Rádio sem rua. Nossa, que chapéu do Raul Gustavo. E o ônibus do Boca foi apedrejado antes do jogo. Olha o contra-ataque do Boca. Benedetto! Calça. Hoje é dia de Benedetto? Ixi, mano. Nossa, nossa senhora. Nossa! Nossa, que desarme, mano! E não tá impedindo o Juliano. Caraca, que passe do Roger Guedes, mano. Juliano dominou muito errado. Caraca, que sequência do Fagner, mano. Três bolas ali que ele tira seguidas. Nossa, que bola do William. Benedetto! Caraca, olha o Fagner, mano. Caramba, mano. Olha o William. Olha o William, bateu no gol. Nossa, que passe do William. Se sai o gol nesse lance aí, brincadeira, hein. Tá maluco. A falta que o Jusão deu agora no William foi criminosa, mano. Tá louco. Pode jogar todo mundo tomando. Caraca, quase que chega no Roger Guedes. Fecha o Edson. Nossa senhora. Bateu muito perto, mano. Tem que fechar, mano. Não pode deixar esse espaço, não. Nossa, o Boca tá fazendo uma cera, mano. E é impressionante, hein. Lateral, tiro de meta. Falta. Tudo tá fazendo uma cera pra bater. Ih, mano. Deu o pênalti, mano. Que maluco acabaço, meu. Animal. Meu, quem faz um pênalti desse, mano? Meu pai do céu. Nossa, mas que enjumento, meu. Final do primeiro tempo, mano. 40 do primeiro tempo. O cara faz um pênalti desse. Não é possível, mano. Não é possível. E agora, quem vai bater? O Fabio Santos não tá em campo, né? Pô, antes desse pênalti, eu quero que você faça o seguinte exercício. Se for gol, você deixa seu like. Se for gol do Roger Guedes, que eu nem sei quem vai bater o pênalti, você se inscreve no canal. E se não for gol, você comenta aí o que você achou na hora, beleza? Então, faz esse exercício aí. É ele mesmo que vai bater o Roger Guedes. E ele bate bem o pênalti também. João Vitor fez uma estratégia que eu vejo bastante o Flamengo fazendo, que é pegar a bola, segura, os caras acham que é ele que vai bater o pênalti e o Roger Guedes fica lá na dele. Aí, quando chega a hora de bater o pênalti, o Roger Guedes pega a bola do João Vitor e bate. Aí, os caras não adiantaram de nada fazer tanta cera. Lá vai o Roger Guedes. Tá nervoso? Eu acho, mano, que por a marca tá meio zoada ali, eu acho que ele bateu no meio, pra não correr o risco de isolar a bola. Rossi! 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 Vamos, Rossi! Vamos, Rossi! Partiu! Roger Guedes bateu! Rossi! Tira o zaga do gol! Ele errou o pênalti! Ele já bateu com o Morano já, meu. Nossa, que passe pro William. O Rony vai tomar um amarelo ali. Nossa, sozinho lá na frente. Ah, demorou demais, mano. Meu Deus, que demora. Mais um desarme do Fagner. Cruzamento Benedetto! Nossa Senhora, mano! Mentira, mano. Caraca, mano! Mentira! Mentira, mano! Não tem como! Mano, que defesa foi essa! Mano, que defesaça mesmo! Mano, que defesa! É fim do primeiro tempo. Por enquanto, 0x0. Roger Guedes perdeu o pênalti. Boca Juniors teve uma chance incrível que o Cássico atou. 0x0 no placar. Então, já voltamos para o seu tempo. Para contar mais emoções, por enquanto, estou aceitando o meu placar. Então, fica aí comigo que eu já volto. Comenta aí qual é o tamanho da ausência do Fagner nesse último tempo, mano. Na minha opinião, ele tinha sido o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Oscar bateu! Nossa, mano! Esse cara está impossível hoje, meu. Caraca, mano! O que está acontecendo com o Cássio? Que defesa, mano! Está maluco! O cara está bem demais hoje. Não só hoje, né? E bem melhorando muito. Oscar de novo, Cássio! De novo, Cássio! Está faltando a participação de muitos jogadores do Corinthians. Juliano, Watson. Até o Rony também, né? Que é a terceira coisa, não espera nada. E que deu um lançamento gigante agora para o Watson. E o Watson foi para a área. Ah, não vai dar pênalti de novo, não, né, mano? Oh, se não foi pênalti, o Watson vacilou demais de não tocar a bola para trás, mano. Eu acho que não foi pênalti até porque o Watson nem ele reclama. Ai, mano. Foi pênalti. Putz, meu. De novo. Caraca, mano. E o VAR chamou. VAR está falando. Será que vai chamar? Oxe, o Jus não olhou o pênalti, mano. Caraca, foi muito pênalti. O William bateu para fora. Caramba, mano. Foi muito pênalti, o Jus não foi chamado. Por isso que eu falo que o VAR é um nicho, né, mano? Como é que o Jus pode achar... O VAR, né, na verdade, pode achar esse lance interpretativo. Cara, de novo esse negócio de racismo. Incrível, mano. Incrível. Já falei para vocês qual é a solução. É punir o clube, mano. Já era. Aí o clube começa a selecionar os torcedores. Não pode entrar qualquer pessoa no estágio, mano. Muitos argentinos têm preconceito com o brasileiro, mano. E muitos brasileiros com o argentino. Ou você começa a punir ou não tem jeito, né, mano. Olha o Boca. Ah, Cássio de novo, mano. Oxi. O cara do Boca dormiu. O cara do Coenzo dormiu ali, mano. Será que foi o Bruno Mendes? Acho que foi. E os caras do Boca pedindo um pênalti. Caramba, o jogo agora ficou faltoso demais. O Juiz não deu um pênalti, não. Para o Boca. Eu já vi pênaltis muito menos... Assim, com o braço menos aberto. Sendo marcados aqui no Brasil. Não que esse eu considere sendo pênalti, né. Mas já vi muitos pênaltis assim aqui. Justamente porque a regra aqui no Brasil, no futebol, na verdade, não é clara, né. Ih, mano. Caramba. Caramba. Nossa, ainda bem que foi para fora. Caraca, eu acho que foi a melhor chance do Corinthians, meu. Olha a falta que faz, né, mano. Treinar à direita. Essa era a bola para a direita. Nossa, posição no corpo toda errada. Bola para a direita. Rapaziada, sexta-feira vou fazer um novo quadro aqui no canal. Trazendo meus jogos. O time que eu jogo. E eu quero a sua participação nesses vídeos, beleza? Então, sexta-feira, à noite, eu estarei postando mais um vídeo para vocês. O primeiro episódio da série do Mateuzeira jogando no time dele, beleza? Vem aí, Cornetá. Vem aí, elogiar. O melhor de tudo é ter sua participação aqui, beleza? E o Boca vem. Caraca, o olho eu estou sentindo muito ali. Eu acho que é sério porque o olho eu não força nada, meu. Romero, nossa! Caraca. Por um triz, mano. A bola chega no rojo. Ah, a gente marcou impedimento. Rapaziada, tá vendo um lance agora que eu não assisti ao vivo. Foi o lance do William. Que ele tocou para trás para o Juliano e o Antoine depois pegou o rebote do Juliano. Estava jantando na hora e acabei nem vendo o lance. E vem o Boca. Se tocaram o Benedetto. Ah, Benedetto. Mas ainda deu certo, Romero. Vai ser no Bruno Mendes. Cusamento. Ah, Cássio. De novo, mano. O cara do Boca apagou ali na área. Caraca, o William é muito fenômeno, mano. Só foi elogiar que ele errou o passe. Os caras do Boca são muito burros, meu. O cara está com a bola e acerta os caras do Corinthians. Vai sair no Roger Guedes. Vaiado. Agora provavelmente vai fazer três zagueiros adiantando o João Pedro e o Lucas Piton, né? Como se fossem alas. E vai jogar com dois atacantes na frente, né? Mantuan e Junior Moraes. Com o William jogando com meia e, às vezes, caindo para a esquerda também. Caraca, o William está sentindo... Nossa, o William machucou, mano. Vixe, foi sério a do William. Caraca, o Corinthians está numa maré de sorte, hein? Nossa. Caraca, mano. Nossa, dá aflição ver esses negócios, meu. Hum, o ombro dele deslizou muito, meu. O braço dele deslizou e o ombro deve ter subido aqui, ó. Nossa, mano. Vai sair, meu. Vai sair. Não tem jeito. Isso aí deve estar doendo demais. Caraca, mano. O William guerreirão, hein? Vai jogar... Eu acho que ele vai jogar com a antipóia. E vai continuar no... Mano, da hora, hein? Quando você vê um jogador fazendo isso aí é porque realmente ele quer jogar o jogo e realmente ele está se importando com isso. Já pensou o William faz um gol no final, mano? Dá o... Dá a vitória para o Corinthians? Ia ser maluco, né? Nossa, olha o William acabando a falta. Mano, o William com meia perna. Ele é melhor que metade do jogador do Brasil, mano. Ele é muito monstro. E vai vir o William bater a falta também. Piton bateu! Defendeu o Oreiro. Nossa, que folha do João Vitor. Oxi! Oxi, mano. O que o Benedetto fez? Tentou dar de cobertura no meio de campo, mano. É, agora o William vai sair, hein? Ixi! Nossa, mano! Caraca, o Cássio hoje salvou também. Cruzamento, Cássio. E é fim de jogo! 0x0 o Corinthians e Boca. Olha o Boca comemorando ali. É, eu acho que o resultado foi melhor para o Boca do que o Corinthians, né? Mas não tem gol fora. Não tem desfalques o Boca. E o Corinthians está cheio de desfalques, hein? Então, galera, se você gostou do vídeo, você deixa seu like aí. Desce a barrinha aí. Se inscreve no canal. E, principalmente, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.